30 Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro. Quando a gente fala em Pelé, só dá pra pensar em duas camisas. A branca com o número 10 em preto, do Santos, ou a amarelinha com números verdes, da seleção brasileira. Só que nas imagens registradas em preto e branco, na verdade, a cor nem fazia tanta diferença, né? Era o número 10 e pronto. Mas quando a dezena tá estampada sobre listras vermelhas e pretas, aí é outra história. O significado muda e o ícone que vem à mente é Zico, o incontestável e eterno camisa 10 da Gávea. Só que houve um jogo na história onde esses dois números 10 se misturaram. Vamos falar um pouco sobre essa partida no nosso episódio de hoje do podcast 30 Minutos de Flamengo, que é especial e abre horizontes no debate da camisa 10, assim como volta um tiquinho no tempo pra gente falar dos encontros do mais querido com o rei do futebol, que completa 80 anos nesse 23 de outubro de 2020. Por isso a gente também preparou um material especial com o próprio Galinho de Quintino, então fica ligado que temos participações dele, o Zico, ao longo desse nosso bate-papo. Aproveita então pra trazer pra conversa Diogo Dantas. Fala, Diogo! Fala, Giovanni! Tudo bem? É prazer falar com você, com nossos ouvintes mais uma vez. Uma semana nostálgica, semana de realeza, né? Em que a gente abre espaço, abre o tapete vermelho aí pra não falar necessariamente do time do Flamengo, que tá numa boa fase, né? Pra poder falar do rei do futebol que completa 80 anos. E aí eu queria já trazer aqui o nosso convidado, o Bruno Lucena, historiador do Flamengo, sabe tudo de Flamengo. E quando o Pelé passou do outro lado do gramado ou vestiu a camisa 10 do Flamengo, ele também vai ter várias histórias aqui pra contar pra gente. Fala, Bruno! Tudo bem, cara? Prazer te receber aí. Olá, pessoal! Obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder falar do Flamengo e também do Pelé, né? Foi um ícone, um exemplo pra milhões de brasileiros. E nós tanto nos orgulhamos, como o Zico bem falou, de gostar de futebol no país do futebol, nós devemos muito isso ao Pelé, né? Então, essa nossa paixão aí, ela vem lá de trás dos nossos pais, dos nossos avós, numa época que o Pelé fez milagres aí pelo mundo, né? É isso. O Bruno falou do Zico, né? Que o Zico mandou pra gente algumas mensagens sobre o Pelé, afinal, os dois são os nossos principais personagens do episódio de hoje. Vamos colocar, então, um trechinho do que o Zico falou sobre o Pelé, aniversariante da semana, completando 80 anos. O Pelé, quando Deus fez um jogador de futebol, ele falou, ó, a grande referência vai ser essa. Colocou todas as valências, todas as coisas que lhe são necessárias pro jogador de futebol pra ele. E ele correspondeu plenamente, seja no Maracanã, em qualquer outro lugar, outro estádio. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, de jogar um futebol que tem o maior jogador da história. E não acredito que vai aparecer outro, não. Pois é, realmente não tem comparação, né? O Pelé, ele nasceu em 1940 e o Zico em 53. Então, são duas gerações diferentes. E quando a gente fala em retrospecto, não tem um retrospecto Pelé versus Zico. Tem um retrospecto Pelé versus Flamengo. E aí eu queria chamar a atenção justamente pra alguns números. São 17 confrontos, 19, levando em consideração uma partida da seleção brasileira contra o Flamengo. E uma outra partida de um combinado do Santos com o Vasco, em que o Pelé vestiu a camisa do Vasco. Então, são 17 confrontos, né? Desde 1957 até 1976. E os números, ó. No total de 19 jogos, levando em conta esses dois que eu citei. 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 12 gols. 13 gols, se levar em conta o jogo do combinado do Vasco e do Santos, em que o Pelé vestiu a camisa do Vasco. Como é que foi esse jogo, Bruno? Você lembra bem? Pois é, na verdade, o primeiro jogo do Pelé no Maracanã foi contra o Flamengo, em 57. O Pelé tinha 16 anos ainda, foi pelo torneio Rio-São Paulo. O Flamengo ganhou de 4 a 0, né? Já chegou tomando um chocolate, né? É, não começou bem pro Rio. O Maracanã não começou bem pra ele. Mas, logo depois, teve um torneio válido pra angariar recursos pra construção do Morumbi, em 57 também. E o Santos e o Vasco fizeram um combinado. Um time limisto que disputou esse torneio. E jogou contra o Flamengo. E o primeiro gol do Pelé contra o Flamengo não foi com a camisa do Santos. Foi com a camisa do Vasco. E nesse dia, o combinado jogou com a camisa do Vasco. É óbvio que o Pelé tava começando, né? Não era ainda o Pelé. Inclusive, viam os relatos que aqui no Rio o pessoal chamava de Pelé, né? Tinha uma perda aí na tradução do Paulistês pra o carioquês. Mas deve ter doído também, né? Depois, olhando em retrospecto, né? O fato do... O primeiro gol que o Pelé marcou contra o Flamengo ter sido logo com a camisa do Vasco, né? Um grande rival, assim. E foi engraçado porque o pessoal do Vasco tava excursionando. Né, Bruno? Pela Europa, então. Só que cedeu alguns jogadores pra esse combinado. Né? E foi nesse torneio, como o Bruno lembrou aí, pra angariar fundos pra construção do estádio do Morumbi. Mas o Pelé, ele marcou gols em todas as partidas nesse torneio. Ele era muito novo, mas, enfim. A gente teria, já na sequência aí, a participação dele na Copa do Mundo. Então, assim. Já meio que um cartão de visita do Pelé. Embora nesse primeiro jogo contra o Flamengo ele tenha tomado uma goleada, né? Você tem algum, assim, algum outro detalhezinho dessa historinha desse começo do Flamengo contra o Flamengo, Bruno? É, o Pelé diz que ele foi convocado pra seleção brasileira pela primeira vez graças às atuações que ele teve nesse torneio com a camisa do Vasco. Então, ele... Eu não sei agora qual é o certo, mas ele fez cinco ou seis gols com a camisa do Vasco. É, e aí a gente tá lembrando de um jogo em 57. A primeira vitória dele num jogo, assim, que ele tenha... Na verdade, o segundo jogo oficial do Pelé contra o Flamengo foi no Rio-São Paulo de 58. O Flamengo ganhou. A primeira vitória com o Pelé em campo foi em 59, 3x2, por esse mesmo torneio. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Santos em cima do Flamengo. É um gol de cabeça, num escanteio. Eu acho que esse gol tem no YouTube, se eu não me engano. Tem, tem. Foi uma cobrança de escanteio que ele sobe muito mais alto na disputa de bola e faz um gol de cabeça. Na verdade, dá até pra achar também o gol do Pelé com a camisa do Vasco contra o Flamengo. Embora o protestador do Flamengo vale mais pelo registro histórico do que pra admirar essa situação. Acho que nenhum flamenguista gosta de ver a rede do Flamengo balançando. Pois é. E aí, Bruno, eu vou trazer aqui um jogo que eu acho que é marcante e a gente tem até relatos históricos e impressos na capa do Globo. Em 61, o Santos enfiou 7x1 no Flamengo, no Maracanã. O Globo daquele dia... Fala que o Pelé é o dono do Maracanã. A chamada é Santos arrasa o Flamengo. Enfim, é uma situação que, pra história do clube, o Pelé aparece até como um certo carrasco, no período em que ele participou desse duelo. O maior artilheiro do confronto Flamengo e Santos. E ali em 61, o Flamengo foi campeão desse torneio, Rio de São Paulo, mas na primeira fase teve esse 7x1 aí, esse dia de Brasil e Alemanha, vamos dizer assim, e o Pelé meteu 3. Aí, quer dizer, no Maracanã lotado, imagina, porque quando o Pelé jogava, o Maracanã lotava. E... Então, ali pro torcedor do Flamengo foi um dia pra ser esquecido. Com certeza. Mas aí depois teve na segunda fase, o Flamengo e o Santos se enfrentaram também. O Pelé não jogou e o Flamengo ganhou de 5x1 no Pacaembu. O Pelé não jogou esse jogo? O Pelé, então. Não jogou. O Gerson, quem eu tinha de ouro, fez 3. Mas aí já era sem o Pelé. Então, assim, tem aquela coisa, a vitória do Ponto Santos, a goleada, lá fora de casa e tal, mas sem o Pelé. Pois é, ele realmente desequilibrava. A gente tem relatos ali do começo da década de 60, ele fazendo outros gols no Maracanã. Teve um... Em 63, né, ano que o Santos ganhou tudo. 3x0, gol do Pelé no Maracanã. Enfim, o Flamengo em 64 vence o Santos por 3x2, mas o Pelé também marcou outra vez. Enfim, é realmente uma participação muito ativa. eu vi uns vídeos aí pesquisando um pouco mais para esse episódio e você vê na situação quando os jogadores do Flamengo estão de frente para o Pelé, o olhar mais desesperado, assim, sabe? E ele normalmente faz um movimento muito curto ali, não é nem nada muito esforçado e vai deixando os adversários para trás naquela época que ele já tinha duas Copas do Mundo nas costas e fazia muita diferença realmente. Sobre esse jogo que você comentou de 64, tem uma história curiosa. Era a última rodada da primeira fase e o Santos se empatasse, seria campeão do torneio Rio-São Paulo. Se perdesse, ia ter, ia ficar empatado com o Botafogo e ia ser necessário um jogo extra. e aí esse jogo do Flamengo-Santos começou, o Pelé acho que foi um a zero, ele fez um dos gols do Santos, o Santos fez dois a zero no Flamengo e o Flamengo virou três a dois. Com essa derrota, o Santos ficou empatado com o Botafogo e aí foi por isso que o título é dividido até hoje. Mas tem uma história curiosa que o zagueiro do Flamengo, Ananias, ele me contou, os zagueiros quando enfrentavam o Pelé não dormiam, eles tipo, eram uma noite sem dormir. E aí a zaga do Flamengo desse jogo foi Ananias e Paulo Lumumba. E o Ananias era mais experiente e tal, tinha mais moral no Flamengo e ele colocou o Paulo Lumumba do lado do Pelé para marcar o Pelé quando deveria ser ele e Ananias. E aí o Pelé foi, fez um gol e o Paulo Lumumba pediu para o Ananias para trocar ali de posição que não era a posição dele e tal. O Ananias não, não, vai ficar você aí. O que era o técnico do Bruno, você lembra? O 64 era o Flávio Costa. E aí o Ananias e o Paulo Lumumba para você ter uma ideia, eles ficaram sem se falar até hoje. O que é isso? Por causa desse acontecimento. Isso o Ananias me contou em 2011, mas eles ficaram sem se falar durante décadas por causa do Pelé. Pelé acho que nem imagina uma situação dessa, né? E isso deve ter acontecido com várias outras águas pelo Brasil e pelo mundo. Tem uma história, Bruno, não sei se você consegue esclarecer para a gente que nas pesquisas também apareceu. De 68, 2x0 o Santos em cima do Flamengo. O Pelé não marcou gols e diz que esse jogo de 68 ele visitou um orfanato no Rio e os meninos pediram para ele não fazer gol em cima do Flamengo. Teve isso mesmo? Ah, isso aí é lenda, né? É lenda? Isso aí a gente nunca vai saber, né? Mas eu sinceramente não acredito muito, não. Não sei se o Pelé seria bonzinho assim também. Aí é de pedir demais, né? É, não parece pelo retrospecto, né? E a gente tem no ano seguinte, por exemplo, um 4x1 do Santos em cima do Flamengo em 69 é o jogo em que o Pelé marca o seu último gol contra o Flamengo. Ou seja, a gente está falando de 69. Para vocês terem ideia, o Zico não tinha aparecido ainda lá na Gávea, né? É, então o último gol do Pelé contra o Flamengo acontece aí ele fez 13x12 pelo Santos acontece em 1969 né? E vale esse registro aí de que o Zico não tinha aparecido então acaba servindo um pouco como desculpa. É, o Galinho só foi jogar contra o Santos do Pelé em 72, né? O jogo pelo Brasileiro em 23 de novembro foi 0x0 foi o primeiro encontro do Pelé com o Zico só que o titular no ataque do Flamengo era o Caio Cambalhota Bruno, lembra dele? É, o Caio foi importante para o Flamengo no Carioca de 72 Isso aí Então não era nenhum craque, né? Ele era irmão do Luizinho do César Maluco mas o Caio não era nenhum craque mas ele foi decisivo para o Flamengo no Carioca de 72 Pois é e a gente tem, né Giovanni o Zico lembrando um pouquinho dessa dessa experiência de estar em campo com o Pelé, né? Pois é vamos ouvir o trechinho que o Zico também comentou sobre esse jogo antes de a gente falar sobre ele Tive o privilégio de jogar contra no início da minha carreira ficar lá na ponta direita vendo o que ele fazia uma vez em São Paulo jogar do lado duas vezes uma em Goiânia em jogos beneficentes e também do Flamengo e maior prazer de poder estar do lado dele ceder a camisa 10 que ele tanto tão bem representou e ele cara a gente só pode desejar pra ele muita saúde foi uma alegria muito grande pra todos nós lá do Flamengo quando ele treinou com a gente jogou com a gente e foi muito simpático com todos A gente tá chegando também num momento que o Pelé vai acabar a carreira dele depois do tricampeonato pela seleção quando foi jogar pelo Cosmos nos Estados Unidos mas Bruno tem outros dois acontecimentos pelo menos que você queria lembrar sobre o Pelé nesse confronto com o Rubro Negro Primeiro na Taça Brasil de 64 Flamengo chegou pela única vez na final na época era quase como um campeonato brasileiro campeão ia pra Libertadores e Flamengo enfrentou o Santos que já era tricampeão e no Pacaembu o jogo foi debaixo de chuva o campo bem molhado bem encharcado e isso teoricamente era bom pro Flamengo mas o Pelé acabou com o jogo fez 3 gols o Santos ganhou de 4x1 no Maracanã foi 0x0 e o Santos foi tetracampeão brasileiro ali outro caso foi em 69 69 o Flamengo tentou contratar o Pelé opa hoje conseguiria imagina é verdade o Flamengo depositou não tinha preparado um cheque de 2 milhões de cruzeiros e o Flamengo chegou a enviar um telegrama na época pro presidente do Santos só que o presidente do Santos falou que o Pelé era inegociável enquanto ele fosse presidente do Santos e não existia preço pro Pelé o Pelé era um patrimônio e que não seria negociado por valor algum e isso foi em 69 foi logo depois que o Flamengo contratou o Garrincha o Flamengo contratou o Garrincha em 68 o Garrincha já com 35 anos não deu muito certo jogou só 15 jogos não vingou o Garrincha no Flamengo esse fato nem é comentado assim quem era o presidente do Flamengo que tentou comprar o Pelé era o André Richer André Richer e aí que era um ex-remador André Richer era um ex-remador e aí o Garrincha não deu certo o Flamengo foi tentar o Pelé só que o presidente do Santos tem até no Youtube botar lá Pelé Flamengo em 1969 vocês vão achar o presidente do Santos falando que o Pelé era inegociável outra coisa você imagina o Pelé vindo pro Flamengo ali pra começar a jogar na década de 70 tudo bem que poderia ter dado certo e o Zico mesmo assim ter explodido na sequência mas se de certa forma ele pudesse inibir ali aquela subida do Zico a partir de 71 de repente as coisas tinham acontecido podiam ter outros rumos da história eu acho que pelo contrário se o Pelé viesse pro Flamengo ali em 69 o Zico chegou no Flamengo em 67 na Gávea então o Zico além de aprender muito com o Pelé o Pelé ele foi ele subiu pro profissional com 16 anos então eu acho que ele vendo o Zico ali como todos os profissionais viam o Zico treinando garoto e ficavam impressionados eu acho que talvez o Zico tivesse subido até antes entendeu e com certeza ele teria aprendido muita coisa treinando vendo o Pelé todo dia né e aí depois o Flamengo tendo o Zagallo como técnico e jogou com o Pelé então assim iam botar Pelé e Zico ali nossa ia ser uma coisa mas não aconteceu ficou só no sonho Pois é se no profissional de verdade não aconteceu mesmo pelo menos aconteceu por um jogo né e esse é outro tema que a gente vai vai falar nesse episódio do podcast que em 1979 numa partida beneficente o Pelé vestiu a camisa 10 preta e vermelha que é tão associada com todos os méritos obviamente ao Zico e a gente tem também mais um trecho do Zico contando o que ele se lembra desse caso e até trazendo um aspecto interessante sobre a questão do número da camisa vamos ouvir E foi um dia especial pra todos nós né um dia marcante que dentro disso surgiram algumas histórias legais de brincadeiras do Andrade dizer eu vou jogar porque o Pelé na cabeça é diária Tita jogou eu vou jogar porque o Pelé não joga pela pela direita e eu falei tudo bem eu vou dar 10 mas a 9 é minha eu acho que isso gerou brincadeiras os centroavantes é que Adão e Luizinho ficaram de fora Adilio também é complicou mas foi muito teve esse lado divertido mas é importante foi que todo mundo depois jogou e teve o prazer de estar na festa né que além de tudo é a gente fazer uma grande partida e ganhar o jogo de goleada muito bem pois é ninguém queria sair nem pro Pelé jogar rapaz que time fominha do Flamengo naquela época do Zico ele falando que bom se ele ia ceder a 10 ele ia pegar a camisa 9 sou o grupo Luizinho sou o grupo Claudio Adão ô Bruno e hoje aí se o Pelé fosse jogar hoje nesse time do Flamengo de 2020 o que você tiraria hein bom o Pelé tem que entrar de qualquer jeito né complicado agora você me pegou eu vou falar meu voto depois o torcedor nas nossas redes lá no Twitter no hashtag 30 minutos de Flamengo eu vou dizer o seguinte no momento eu tiraria Bruno Henrique eu acho que e aí como é que você ia armar o Pelé ia botar bem no lugar dele mesmo ali na ponta esquerda rapaz o Pelé ele tinha aquela coisa de jogar um pouco mais por dentro né e vinha costurando todo mundo não tinha as defesas armadas como hoje em dia né eventualmente duas linhas ali na frente da zaga então acho que talvez ele se desse bem fazendo esse tipo de jogada da ponta esquerda com o pé trocado pra dentro por isso que eu pensei ali na posição do Bruno Henrique agora ele poderia fazer ali jogar por dentro atrás do do Gabigol ali ou se for o Pedro de repente com a rascaeta um pouco mais aberto ele tinha muito vigor físico né então ele talvez fizesse o corredor ali com facilidade mas eu dizendo assim tecnicamente sem entrar muito na parte tática né eu acho que hoje o Bruno Henrique agora se o Bruno Henrique estivesse voando ali no momento excelente dele talvez sobrasse pro próprio Gabigol pra ele jogar ali não muito preso né pro Gabigol já não joga preso mas como no comando do ataque e fazendo as tabelas com a rascaeta com o Everton Ribeiro e com o Bruno Henrique também a gente lembra que o Gabigol tá machucado hoje então agora tem o Pedro enfim o meu voto seria o Bruno Henrique no estado normal das coisas eu deixo a bola com vocês aí somos três hein quero ver como vai ser o resultado desse placar e aí Bruno você ia tirar o seu xará também do time não? cara se vocês me permitem uma brincadeira se o Flamengo seria tão imbatível tão imbatível eu tiraria o goleiro eu achei que ele ia falar só assim o Arão sai do time o Pelé entrando defensor é uma boa pior que eu acho pior que eu acho que eu tirava o Arão tirava o Arão porque porque cara eu também se você bota se você tá com o Pelé no time cara qual é a outra qual é a outra situação que isso toca pro cara e deixa ele levar entendeu? toca pro Pelé e deixa ele ir cara aí você tira o Arão tira o zagueiro também o único zagueiro titular não é o Rodrigo Caio então tira o segundo zagueiro também deixa o Rodrigo Caio sozinho lá assistindo o jogo e bota o Pelé cara é isso vamos ser Flamengo mas não vamos exagerar agora é você lembra aí no áudio do Zico que o Adilio tava se garantindo o Adilio achou que não ia sair né então isso é uma coisa aqui ali né aham e o Adilio tinha um sonho né de jogar com o Pelé né sim o Adilio o Pelé sempre foi uma referência pro Adilio bem lembrado o Pelé pro Adilio desde criança era o Deus entendeu? então aí decidiram lá que o Adilio não ia jogar e ele conta que de repente tava no treino tudo bem lá treinando daqui a pouco dois médicos pularam em cima dois maquis do departamento médico engessaram a perna dele e falaram que ele tava machucado mas não tinha nada era só que ele podia jogar pô hoje em dia que o jogador finge lesão pra finge que tomou falta e naquela época o próprio departamento médico que já já tirava o cara de jogo pô por sacanagem com o Adilio ela tá treinando de repente tá com a perna engessada sem nada ter acontecido se esse jogo tivesse sido depois de 81 acho que ia ter que acabar sobrando pra outro porque o Adilio ganhou ainda mais moral depois da Libertadores depois do Mundial ia ter que rearranjar aquela escalação é isso a gente ia ter que apelar aí pro que o Bruno sugeriu tirar o goleiro mas enfim acho que é uma comparação pros momentos de hoje é legal o torcedor que não viu o Pelé eventualmente também não viu o Zico tá vendo aí a comemoração dos 80 anos do Pelé com o Flamengo melhor time do Brasil disparado atual campeão brasileiro da Libertadores então fica acho que é legal a gente trazer um pouco isso né pra essa realidade atual e pro torcedor que tá acostumado aí com o time de de dome fala lá Bruno o Pelé assim o Adilio ele não jogou ali e tal mas o meio campo do Flamengo revezava entre Carpegiani o Adilio era o titular e o Zico mas o Andrade já tava aparecendo em 79 entendeu o Andrade ele ele tinha passado um ano na Venezuela em 78 ele tava com 21 anos em 79 ele voltou pro Flamengo né onde ele tinha jogado as categorias de base e em 79 o Andrade despontou e aí ali o volante do Flamengo e o camisa 8 digamos assim revezava muito entre Carpegiani Andrade e Adilio entendeu agora o Pelé como camisa 10 o Zico era o 10 o Zico jogou com a 9 então eu acredito realmente que o Pelé entrou no lugar do Claudio Adão entendeu porque o Claudio Adão era o titular apesar de que naquele período o Luizinho das Arábias vinha jogando como titular entrou no lugar do Pelé nesse jogo né é é isso agora esse jogo vale lembrar aqui ele gerou um troféu né o Flamengo tem lá no Flamemoria todas as suas conquistas suas taças camisas enfim é o Bruno tá lá esse troféu na Gávea né até hoje né tá um troféu bonito médio é a base dele acho que é de madeira se não me engano é é bem assim é simples mas muito simbólico né muito simbólico vale lembrar que o Pelé teve a chance de marcar um gol com a camisa do Flamengo nesse jogo né é que acabou 5x1 a gente não mencionou o placar é uma goleada pro Flamengo mas na verdade foi foi o primeiro gol foi pro Atlético Mineiro é a maior goleada do Flamengo no Atlético Mineiro na história junto com outro 5x1 de 1938 caramba e é o momento que a rivalidade do Flamengo e do Galo tava começando a crescer né os dois tíveis estavam muito bem nesse período é daí depois decidiram o Brasileirão depois teve jogo pela Libertadores de 81 é e e aí eu tava falando do Pelé que teve a chance de marcar o gol porque parte do Flamengo veio de pênalti né só que ele próprio é abdicou de bater e deixou o Zico cobrar foi o gol do Zico nessa nessa partida também e depois que o Flamengo voltou a ficar de igual pra igual é deslanchou a goleada com com outros quatro gols que fecharam o plato que nobreza do rei em deixar o Zico bater essa ele podia ter pego né acho que podia ter pegado pra bater mas ficou mais um mais um episódio que a gente vai pensar só no e se o Pelé tivesse batido né Maracanã inteiro pedindo pro Pelé bater né mas aí eu acho que veio a lembrança dele de 10 anos atrás em 69 no milésimo gol de pênalti no Maracanã lotado e ele diz que foi o gol que ele mais tremeu na vida né ficou um trauma então o momento no futebol que ele mais tremeu foi nesse milésimo gol só vai dizer que a camisa do Flamengo pesou né até porque até porque pra gente encerrar o assunto imagina também se tivesse perdido ia ficar na história que o Pelé perdeu um pênalti com a camisa 10 do Flamengo no Maracanã acho que ele acabou saindo por cima também com deixando o Zico cobrar e converter tipo assim ali era aquela história se melhorar estraga é verdade a camisa 10 já é verdade e aí já ficou o prêmio de vestir a camisa 10 rubro-negra por uma partida pro rei torcedor rubro-negro então esse foi o nosso papo sobre a relação do Pelé com o mais querido os jogos em que ele jogou contra e também a favor do rubro-negro com Zico sem Zico é e com isso eu aproveito aqui pra me despedir Bruno muito obrigado pela sua participação pelas curiosidades que você trouxe que aí também não adianta o quanto que a gente pesquisasse o conhecimento do historiador específico de Flamengo também acaba sendo superior nesse caso obrigado pela sua participação e pelas contribuições aí obrigado a você Giovanni obrigado Diogo pelo convite é muito legal falar sobre futebol sobre Flamengo sobre Zico e sobre Pelé Pelé é um ídolo deve ser tratado assim quem fala mal muitas vezes não conhece a carreira do Pelé não tem noção da importância que ele foi pro futebol brasileiro e pro Brasil né hoje qualquer pessoa que viaja vai pra fora do país quando fala ah sou brasileiro vai lá Pelé Ronaldo aquela coisa né Zico não sei o que então assim o Pelé ele é uma panteira do bem a gente como ser humano a gente tem nossos defeitos Pelé também deve ter os deles mas deve ser sempre tratado com muito respeito e muita admiração porque ele mudou a história do futebol brasileiro e de milhões de brasileiros com isso valeu Diogo também me despeço de você na semana que vem estamos de volta com mais um 30 minutos de Flamengo né valeu Giovanni obrigado ao Bruno pela participação semana que vem programação normal vida longa é o rei grande abraço eu Giovanni Sanfilippo também me despeço de você que participou ouvindo esse episódio com a gente a coordenação do podcast 30 minutos de Flamengo é de Tales Machado e Roberto Maltic a produção é de João Pedro Fonseca e a edição é de Matheus Corrêa até semana que vem saudações rubro-negras a todos e agora fica um parabéns especial de Zico a Pelé que como aqui deixamos claro nesse episódio Zico vai falar agora rei é rei rei é rei parabéns pra ele que ele tenha muita saúde felicidade e que continue aí sendo esse cara tão importante que foi até hoje 30 minutos de Flamengo o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro de Flamengo e